Quero agradecer hoje a meu Jesus Pelos quinze anos que você completou Quero expressar minha gratidão Pois eu posso ver o tempo que se passou E você cresceu singela e graciosa Florescendo no jardim do Criador Tão bela Sua vida vai desabrochar Para novos sonhos que podem se cumprir Não se esqueça que Deus sempre estará A guiar sua vida se você permitir E crescendo com Jesus a cada instante Você vai se preparar para estar no lar Além do horizonte E crescendo com Jesus a cada instante Você vai se preparar para estar no lar Além do horizonte Com uma salva de palmas Vamos receber a deputante da noite Marulha Eita Maravilha Minha filha É só uma forma de materializar meu amor por você Essas festas Nossos convidados Sua mãe Dizem que eu te amo muito Ameita Eu vou estar sempre do seu lado E tudo pode ser realizado Estamos provando isso hoje para você Que o seu amor Seja feliz Nessa noite Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Amém.